Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, galera, Alan, modo normal de novo aqui, tudo tranquilo, a gente vai conversar de boa hoje. Tudo na paz, meus amigos, hoje estamos aqui sem tretas, sem notícias bombásticas aí de última hora, estamos aqui, cara, pra poder falar de gameplay, meus amigos, porque nós fomos lá no evento da Warner convidados pra poder jogar o Mortal Kombat 11, e com a correria e tantos assuntos surgindo aí no meio, a gente acabou não trazendo esse vídeo pra vocês, comentando o que a gente achou e as nossas impressões lá com a nossa experiência com o gameplay do jogo, que tava bem legal mesmo, né, Alanis? A gente jogou horas e horas, não dava vontade de parar. Exatamente, cara, então a gente tem muita coisa pra poder falar aqui com vocês a respeito do gameplay, mas antes da gente continuar, gostaria de pedir a você que tá assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Não vai agradar o YouTube, então já ativa aí pra poder ficar esperto e vem com a gente. Meu querido Alanis, então vamos lá, meu amigo, eu te passo a palavra aí como de prática, pra você começar falando aí o que que você achou, cara, do gameplay e do Mortal Kombat 11 de modo geral, o que que você pôde perceber ali? Eu vou trazer um pouco da experiência que eu tenho com o jogo de luta. Desde a época do Street Fighter 2 Champion Edition lá, eu achei esse jogo muito honesto, acho que essa é a palavra. Ele é um jogo justo, a gente chegou com 4 e meia, jogamos até as 7 e pouco ali, só paramos um pouquinho pra tomar um refrigerante, comer um salgado. Depois do evento no palco, a gente voltou a jogar, ficamos jogando até os caras lá do evento chegar pra gente falar assim, então, mano, a gente precisa desligar esse console aí. Todo mundo já tinha ido embora, o pessoal já tava desmontando as estações, a gente tava lá jogando ainda, na boa. A gente ficou exatamente até o último minuto que a gente pôde. Então, deu pra experimentar bastante. A questão do Futsis, como diz, né, que é o controle do espaçamento ali, se vocês quiserem, dá pra dar uma olhada na entrevista com o Killer Shinnok, que ele fala um pouco sobre isso, né, a gente conversa sobre a questão do Futsis ali. Isso ficou bem marcado nesse gameplay. A importância que tem você conseguir entender o seu personagem, sabe? Até onde o golpe dele chega. Isso é uma coisa que eu gosto muito, cara. Uma coisa que tem muito no Street Fighter. É uma coisa que tem muito no Mortal Kombat 9. Eu gosto disso. É aquele gameplay mais cadenciado que a gente sempre veio falando aí, né, cara? Desde que mostraram o gameplay na revelação, e a gente pôde sentir na pele como é esse negócio. Eu jogando contra o Alanis, por exemplo, eu tinha que entender até onde o meu Scorpion ia com os golpes dele, pra eu poder saber exatamente onde eu poderia começar o meu combo. Assim como eu tinha que entender como que o Sub-Zero do Alanis atacava pra poder entender. Tipo, ó, a essa distância eu tenho que tomar cuidado, que se ele der aquele machado dele, ele vai me pegar. E, por exemplo, golpes como o Teleporte do Scorpion e o Slide do Sub-Zero, já são golpes mais rápidos. Então, assim, você tinha que o tempo todo tá lá no Futsis, brincando com a defesa e controlando o seu espaço, pra você determinar quando você ia agir ou não. Isso é uma coisa que ficou demais no jogo, cara. Muito estratégico mesmo, eu gostei muito disso. Deu pra perceber que esse jogo, ele vai ter um falco competitivo muito interessante. Deu pra ver vários frame traps acontecendo ali. O Caio me pegou diversas vezes. Se vocês assistiram eu e o Caio jogando ali, aquele momento é o momento da partida onde o Caio já tinha aprendido como que o Sub-Zero funcionava. E aí ele me pegou de jeito pra ir toda hora, ele me deu um coro ali. No começo foi um pouquinho diferente, ele tá aí pra ser honesto. No começo ali, gente, eu comecei apanhando pra caralho do Alan, entendeu? Eu tava aprendendo ali também, o Alan aprendendo junto comigo. Aí com o tempo foi passando, eu fui entendendo melhor o Scorpion, fui verificando a lista de combos dele pra poder aprender a fazer coisas diferentes durante a partida. Aí as coisas foram ficando mais equilibradas e tal, e o resultado foi aquele vídeo lá que vocês viram. Deu pra perceber essa questão, que vai ficar bem competitivo ali e tal. Mas assim, o interesse, óbvio que ele fica meio ali no esportes, mas isso não significa que ele não vai agradar o casual. Vai agradar bastante, o jogo ele tá muito agradável, ele tá muito bonito. O Caio, ele aprendeu bastante combo com o Scorpion, né? Dá pra você fazer bastante coisa ali. Dá, cara. Inclusive, esses combos que vocês viram lá eu fazendo no gameplay, todos eles tem na lista lá, cara. Você dá pause rapidinho ali, dá uma lidinha, aí você pode ir variando, porque ele tem combos diferentes, que tem overhead, que tem low. Você pode enganar seu adversário lá, que gosta, por exemplo, de defender simplesmente em pé. Você pega ele num low, ou se ele defende só abaixado, você pega ele num high. O Scorpion tem golpes variados, e esses combos diferentes, você pode emendar ataques especiais com amplificadores, pra você emendar um combo diferente ali, e mais forte ainda. Outra coisa que a gente percebeu também, foi a questão do pulo e do dash, que estão bem mais lentos. É muito fácil de você pular em cima do cara e tomar um gancho. O pulo, eu vejo ele da seguinte forma. Você tem que estar muito seguro do que você pensa em fazer ali, pra você dar um pulo. Senão você pode ser pego ali de qualquer forma, sabe? Seja num socão, ou seja num ataque especial que, por exemplo, o Raiden tem, ele manda um raio pra cima, que ele puxa o oponente pra mão dele na hora, e efetua um ataque. A galera que gosta muito de pular, e um cara pegando um Raiden experiente assim, ah, meu amigo, vai sofrer. Você tem que tomar muito cuidado. E essa questão do dash mesmo que o Alan nos falou, a gente sentiu ele na primeira estação que a gente jogou, ele tava muito lento. A gente tava pensando, caramba, eles precisam arrumar esse dash. Mas depois a gente entendeu, né? Que era um problema da nossa estação mesmo, que tava com o input lag, e depois a gente trocou pra uma outra, aí o negócio tava funcionando melhor. Mas o dash ainda continua um pouco lento, você tem que tomar cuidado na hora de você ir pra cima do cara com o dash mais próximo assim, porque é fácil de perceber quando ele vai dar o dash. E o back dash não sai. Você aperta duas vezes pra trás ali, e o cara, não, demora pra sair do lugar, hein? Provavelmente eles devem ajustar essas pequenas coisas que a gente tá comentando aqui até o lançamento, até o Tiago Gomes lá que a gente entrevistou, ele disse que eles vão dar uma boa refinada no game ainda, até o dia 23 de abril. O que a gente percebeu foi que, tipo, é muito vantajoso você usar o dash quando o cara tá caído. Então você deu um golpe, o cara caiu, aí você dá uns dashes rapidinho ali, não vai com muita sede ao pote, assim, usando ele na estratégia de ataque ali, porque embora dê pra você cancelar o dash com um ataque ou com um block, igual no Mortal Kombat 9, ele tem muito frame ali de animação e tal, dá pra perceber bem quando o cara tá usando o dash. Enfim, trabalha em cima dele com cuidado. Mas uma coisa que eu e o Caio concordamos que a gente não achou legal foi a questão da forma de se amplificar os golpes. Sim, cara. É aquilo mesmo que eles disseram anteriormente, pra você amplificar os golpes, cada um tem um comando específico, ou seja, pra frente e triângulo, pra cima e X, pra trás e bolinha, depois que você efetua o ataque. E assim, a gente não tá reclamando, fazendo mimimi aqui não, tipo, ah não, não sei o que, eu queria do jeito, do jeito lá que era mais fácil e tal. Não, cara. Vocês viram no gameplay que a gente jogou aí, que a gente se acostumou. Depois de umas 5 partidas ali, a gente já tava bem habituado já com os amplificadores, sabe? Mas é um tanto quanto chato, cara. Você dá a pausa, vai lá no comando e olha, tipo, ah, pro Spear do Scorpion, amplifica sim. Pro teleporte, é desse jeito. Ah, pra esse aqui, é desse jeito. Fica meio chato, sabe? Você tem que ficar indo e voltando um monte de vezes, sendo que, até mesmo pensando em termos de inclusão do jogo, né, pra galera mais casual aí, que vai pegar o Mortal Kombat agora, pra poder brincar e tudo mais, eu acho que funcionaria melhor o R2. E eu não acho que isso é um fator de você, tipo, ah, eu vou colocar o jogo mais simples aí, pra todo mundo conseguir fazer. Não, cara, eu acho que não faz diferença o amplificador ser no R2 como era antigamente, entendeu? Isso não vai deixar um jogador casual no nível de um profissional mais rapidamente. Os caras da NetherRealm falaram que eles tentaram fazer de uma forma mais intuitiva. Eu não entendi muito qual que era a ideia de mais intuitivo. Eu imaginei, por exemplo, ah, o slide do Sub-Zero, né? Então, traz frente e botão, ele vai escorregar ali no chão. Então, eu imaginei que, pra você ampliar, você faria pra frente e o mesmo botão. Mas não, é um botão diferente. O único golpe, por exemplo, é a bola de gelo lá do Sub-Zero que você aperta duas vezes o mesmo botão pra ele ampliar. Mas eu percebi que, por exemplo, agora que eu tava jogando com o Raiden, o esquema de ampliar o Electrical Fly dele era parecido com o do slide do Sub-Zero. Se eu não me engano, foi até o mesmo botão. E aí eu falei, ah, será que é isso que eles quiseram deixar da questão intuitiva? Tipo, os golpes que o cara desliza ou que vai pra cima do outro, amplia com o L1 as magias, amplia apertando duas vezes. Eu fiquei pensando, mas não deu pra estudar isso. Até mesmo porque os personagens que estavam lá jogavam bem diferente um do outro. O próprio Ed Boon, cara, ele falou numa entrevista aí recentemente, quando foi questionado a respeito disso, que eles estavam pensando em mudar isso ainda. Então, está dessa forma agora, mas até o lançamento do jogo eles podem mudar e simplificar ainda mais o negócio, entendeu? Quem sabe eles não voltam até mesmo pro R2 aí com o feedback da comunidade. E a questão final ali a respeito das variações, eu experimentei todas as variações que tinham disponíveis lá do Sub-Zero, criei uma, mas depois acabei não jogando com ela. O Caio experimentou as variações do Scorpion e no final de tudo o que a gente tinha era eu e o Caio jogando com o Scorpion com o Sub-Zero com os mesmos golpes que eles têm em todos os jogos, assim. A gente acabou utilizando mais os golpes padrão deles, assim, entendeu? Porque é como a gente já disse em vídeos anteriores, cada variação vai ter ataques básicos pro personagens ali que são imutáveis. Você não pode modificá-los ali, entendeu? Eles vão estar lá você querendo ou não. Aí você adiciona outros golpes àquela variação se você quiser customizá-lo. Mas acabou que assim, a gente durante o gameplay lá, como o Alan disse aí, eu fiquei só nos golpes básicos do Scorpion. Raramente eu usava o golpe dele cuspir fogo ou dele rodar a corrente daquela forma lá, que é um ataque muito bom, inclusive, cara. É, eu percebi, por exemplo, os golpes do Sub-Zero, alguns deles, na customização era amplificar o Slide, era amplificar o Ice Ball. Tinha alguns golpes de adicionar lá o gelo no chão e tal, eu não lembro de todos agora. Mas, de um modo geral, de uma variação pra outra, mantinha a bola de gelo, mantinha o Slide, que eram os golpes do Sub-Zero no primeiro Mortal Kombat. E aí você aprende a jogar com isso e vai. Os golpes adicionais ali, teve uma hora que eu tava jogando com uma das variações que ele dá uma retirada de leve, lança um monte de Spike de gelo no cara e tal, é uma técnica defensiva ali. Então você faz o combo e aí o cara tá defendendo e aí você faz esse golpe que é pra você continuar na vantagem ali, pra você não tomar um counter. Pra fechar a conclusão, acima da nossa impressão dos Fatalities e dos Brutalities ali, eu tomei muito o Brutality do Kai. Ah, foi meu. O que a gente conseguiu gravar não pegou os Brutalities, mas eu tomei muito Brutality. É interessante porque, eu não sei se é porque é o primeiro contato com o jogo, não enjoava, mesmo sendo a mesma coisa toda hora, não enjoava, sabe? Ele tava muito legal, ele acontecia de uma forma muito interessante. A mesma coisa em relação aos Fatalities, assim, eu particularmente achei eles visualmente muito agradáveis. Fatal Blows, nossa, cara. Fatal Bow e Crushing Blow, eu achei que ficaram sensacionais. Você dá um combo ali que suga pouquinho, de repente com o Crushing Blow vai mais de metade da vida do cara, dá um gancho ali, acerta o Encounter, dá Crushing Blow, você pode continuar batendo depois do gancho. Meu, essas mecânicas em especial, eu achei que ficaram sensacionais. O Fatal Blow, cara, ele era um misto de emoções quando ele era habilitado. Vamos supor, eu tava ganhando o Alan lá, ativou o Fatal Blow dele, aí eu ficava com receio porque eu poderia vir o Fatal Blow dele em um momento que ele me pegasse desprevenido e igualar a partida ali novamente, assim como o Alanius ficava naquela emoção, tipo, cara, eu vou acertar esse Fatal Blow. E tava muito foda isso, que inclui um fator de mind games dentro da partida ali, entendeu? Você pensando, tipo, nossa, será que quando que esse cara vai dar isso aí? Eu tenho que tomar cuidado agora pra ele não me pegar num combo e depois emendar esse combo com o Fatal Blow. O Fatal Blow, ele não sofre o escalonamento. Se você dá um combo enorme e enfia o Fatal Blow no final, o Fatal Blow vai dar o dano inteiro, cara. Então, assim, ele é uma mecânica de comeback muito legal. De modo geral, apesar das críticas que a gente fez algumas mecânicas do jogo aqui, a gente não pode falar agora porque a gente não jogou o jogo por completo ainda, a gente tem que esperar a versão final, mas pode aí ser facilmente o melhor Mortal Kombat já feito, cara. Eu gostei demais do estilo do jogo como é que ele tá ali e eu acho que eles acertaram muito a mão nesse esquema de gameplay mais cadenciado, mais lento, mais estratégico aí, entendeu? Apesar de que muita gente não gostou. Mas, gente, vocês aí que estão com o pé atrás, esperem, a gente também tava com o pé atrás, mas deem uma chance porque tá muito insano. A palavra é tá gostoso, tá delícia demais de jogar. Sem mais. Sem mais. Mas então é isso, meus amigos. Agora a gente passa a palavra para você e querido espectador pra poder comentar aqui embaixo o que você achou disso tudo que a gente comentou aí, dessas mecânicas, do gameplay mais cadenciado, o que vocês têm observado aí nos gameplays liberados na internet, esses combatcasts que estão rolando aí, entendeu? A gente vai gostar pra caramba de ouvir a opinião de vocês, cara, com relação a isso aqui nos comentários e conversar sobre isso. E não se esqueça novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostoso, se dê uma olhada e uma polpa esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Fumos!